Cram declara se acompanha o Grupo Arte Marcial na nossa Organização Arte Ritual Sira e o processo de legalização. Enquanto o presidente IKS promete cumprir regras no critério da BEI, contribui para a paz na estabilidade. Presidente, Comissão Regulador Arte Marcial Timor-Leste, Octavio da Conceição declara Cram se acompanha o Grupo Arte Marcial na Organização Arte Ritual e o processo completa sirene documento para a legalização do Resolução Governo Número 1 barra Riundro Arrua Nulo ou Diretiva Rica Sirene Atividade IH Timor-Leste. Octavio da Conceição Atetem, secretário de Estado de Juventude no Desporto Oro Cram socializa uma informação para líderes do Grupo Arte Marcial Sira Quando a regra no critério resisto, ato sirene cumpri. Molo calau fale sirene atividade. Ami haçai, critérios são muito que xangulú reshualo. Né para ato responde, resolução número 4 barra 2020, né? Critérios sirene, ponto primeiro nebe macram e zizimagné. Grupo Arte Marcial Sirene, todo nebe indicado e resolução, né? Sirene tem que halofale sirene congresso com a Assembleia Geral. Dalaruma, itenei interpretação, né? E até até de encata criativa, automaticamente amiláona. Não é. Antão, macá, governo, Lio Rússi e Cram, até até de encata... Organização Arte Marcial Sirene tem que halofale o processo resisto, re-resisto no re-actualização dados. Resisto da Organização Arte Marcial Sirene bem macá. Nunca resisto e a Federação Sirene Timor-Leste, que é um membro da Federação Sirene Timor-Leste. Não é, mas, Sirene bem macá durante, né? Nunca resisto e é notariado. Enquanto e a parte selo, Presidente Icatan Keluarga Sila Timor-Leste, Silvestre Xavier Sufá-Teten, Sirene parte cumpre regras no criterio nebe-iha, para resisto no Icae Siracic, se cria regras rigoroso e a Sirene organização. Odebele contribui, odea cliutã, papás no estabilidade e arrailaran. Odebele, a Sirene Timor-Leste, critério nebe-aplica e o processo registro refere, se tulo um parte de segurança, a Nessa Polícia Nacional Timor-Leste, belhalau controle o rodeado, a atividade do Grupo Arte Marcial, na Organização Arte Ritual Ica Timor-Leste. João Guterres, Holandino Paiseco, Baru RTT Ali.